Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Legal! Então, vamos começar a nossa aula de hoje com as nossas musiquinhas. Boa tarde, como é que você vai? Vou muito bem pra lá de bem como ninguém. Cheguei, cheguei, já vou cumprimentar meus amiguinhos, minha tia, vou estudar. Oh menino Jesus, toma conta de mim, do papai e da mamãe de todo o nosso jardim. Hoje é quarta-feira, que dia mais feliz, quanta coisa bonita que a gente se diz. Boa tarde, muito bem! E aí, vamos cantar outra musiquinha bem animada. Muito bem! Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos confeccionar um joguinho, tá certo? Com a ajuda da mamãe e do papai. Olha só, qual material que nós vamos usar? Uma caixinha, certo? Ou uma latinha, ou um recipiente com tampo, tá certo? Um potinho. Vamos também utilizar uma folhinha. Olha que legal! Uma folha. Se não tiver folha, pode fazer papelando, tá certo? E vamos também utilizar papel colorido. Olha o papel colorido, que a gente vai fazer círculos, tá certo? Para esse joguinho. E aí, dia sobre agora, vai dar passo a passo. Vamos fazer esse joguinho, tá certo? Olha só, aqui na folha branca, vocês vão desenhar círculos com ajuda, tá certo? E aí, a tia já tem aqui, já tem um papelzinho aqui já pronto, tá certo? Que a tia desenhou os círculos e os números de 1 a 9, certo? E aqui, os círculos, que vocês vão desenhar, né? E recortar, que aí vai trabalhar o recorte, né? O recorte de vocês. Então, eu acho que tudo é um adulto, tá certo? E depois que confeccionar os círculos, né? Aí, vocês vão desenhar bolinhas, tá certo? Olha só. Aqui, nós temos um círculo. Quantas bolinhas tem aqui? Uma, uma bolinha. E aqui é um círculo amarelo, certo? Vocês vão estar podendo aprender as cores, tá certo? A tia reportou vários círculos nas cores, tá bom? Amarelo, laranja, azul e também desenhamos pontinhos, de acordo com a quantidade dessa brincadeira, que vocês vão realizar em casa, junto com a família, tá certo? Olha só. Agora, a tia vai dar passo a passo como realizar essa brincadeira. Aí, com um potinho ou com uma caixinha, vocês vão colocar aqui dentro da caixinha e vão fazer uma roda em casa, junto com o papai, com a mamãe, com o mamãe, com a tia, quem tiver em casa. Vocês vão fazer um círculo. E aqui, nessa folha, tem os números. Vocês vão colocar a folha no meio da roda e aí vão fazer a brincadeira, né? Passa a caixa. Passa a caixa pelas pessoas que estão em volta da roda, certo? Então, cantando uma musiquinha bem animada. A senhora, a tia vai fazer o exemplo. Passa a caixa pela roda, sem a roda desmanchar. Quem ficar com a caixa, uma quantidade vai tirar. Olha só. Quem ficou com a caixa? Tia Socorro. Tia Socorro vai tirar uma quantidade, tá certo? E vocês aí em casa, quem ficar com a caixa vai tirar uma quantidade. Olha, a tia Socorro tirou um círculo. Um círculo amarelo. E quantas bolinhas tem aqui no círculo? Uma. Aí a pessoa que tirou vai lá e procura o círculo na folhinha que está lá no centro da roda. E coloca em cima do número um. Muito bem. Então, vamos de novo? Passa a caixa pela roda, sem a roda desmanchar. Quem ficar com a caixa, uma quantidade vai tirar. E... Então, a outra pessoa vai tirar outro círculo. Tirei a cor laranja. Então, vai contar. Quantos pontos eu tenho aqui? Um, dois, três. Então, vai lá e procura a quantidade de três. O número três. O número três, tá certo? Um, dois, três. O número três. Aí vai lá e coloca na fichinha que está no centro da roda. Vamos mais uma vez? Passa a caixa pela roda, sem a roda desmanchar. Quem fica com uma caixa, uma quantidade, vai tirar. Eita! Vamos ver? O círculo vermelho. Quantas bolinhas tem aqui? Vamos contar? Uma, duas. Duas bolinhas. Aí vai lá e procura. Na fichinha e coloca em cima do... Do número, tá certo? Olha que legal. Essa atividade é divertida, certo? Porque vocês podem brincar à vontade aí com a família. E agora a tia vai explicar uma atividade. É um jogo de dominó, que a mamãe, ela pode desenhar as pecinhas de dominó com a quantidade. E você vai procurar figuras, certo? Com a ajuda da mamãe, é cortar e colar a quantidade aqui ao lado. Aqui nós temos uma bolinha. Pode colar uma figura aqui ao lado, certo? E aqui também, duas figuras, três figuras, quatro figuras, cinco figuras e seis figurinhas, certo? Beijos e até a próxima!